Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! E minha gente linda, pra quem não tá ligado no que rolou no último vídeo, passe aí no canal, que a gente foi atrás desses itens aqui que são muito difíceis de conseguir e são muito bonzinhos, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa o like! Se inscreva! 20 mil likes, mais música. É nada. Aliás, 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 tem coisa pra falar, tem coisa pra falar. Gente, é o seguinte, é... Eu vou fazer um teste, eu duvido que dê certo, mas é só um teste, é só um teste. Se esse vídeo chegar a 20 mil gosteis e o próximo vídeo de hoje chegar a 20 mil gosteis também, eu posto o terceiro vídeo do dia. Sim, três vídeos no dia. Muito bom. Então, ó, deixa o gostei aí. Enfim, deixando os nossos lindos bongos de lado. Deixa eu quebrar eles aqui, né? Que, por sinal, eles estão sendo bem úteis. Eu tô fazendo um show aqui no meu servidor e eu tô ganhando vários diamantes. Eu recebi um presente e eu deixei pra abrir o baú em vídeo, então... Presente do Sr. Pedro. Espero que goste. Eu acho que roubaram o meu presente. Ou roubaram o meu presente, ou ele me deu um vento de presente. Aliás, falando em presente, já estamos em outro dia da vida real, então dá pra usar o meu pet de Natal de novo. Vamos usar ele. Vai vir o quê? Mug of Eggnog. Dá 53 de Saturação. Vamos entregar um presente pra alguém. Peraí, peraí. A gente acha que o gringo sumiu, então... Vamos trollar o gringo aproveitando que ele sumiu. Pra quem não tá ligado, é só quem assiste as lives e tá ligado. Eu fiz essa varinha, que é essa varinha aqui, olha, e ela protege os blocos. E se ela protege o bloco, nem no criativo você consegue quebrar. Então, basicamente, eu acabei de trancar o gringo. Deixa eu mostrar pra vocês. Não vai. Não importa o que eu faça, não quebra. Eu vou deixar o gringo o preço aqui, mas calma que tem como ele sair. É só usar o item de teleporte que eu sei que ele tem, que ele teleporta pra cá. Aí depois ele quebra aqui com a varinha ou sei lá. Ele pede me ajuda. Vai ser legal. Enfim, vamos encontrar alguém do servidor pra entregar o presente de Natal. Vem cá, vem cá, vem cá. Feliz Natal, amigo. Clica com o direito. Pega aqui o teu presente no chão. E aí, que você ganhou? Então, pelo jeito, você ganhou de presente uma caneca de eggnog. É uma bebida de ovo que o pessoal lá dos outros países faz. Mas, basicamente, toma. Olha a saturação dela aí. Se eu não me engano, é cinquenta e pouco. Então, tipo, você vai demorar muito pra ficar com fome. É um item simplinho, mas é isso aí. Feliz Natal. Tchau. Obrigado. Gente, comenta aí no vídeo quem mais quiser que entregue um presente de Natal. Que eu vou enchendo o saco de todo mundo pra dar presentinho pra todo mundo. Então, comenta aí. Gente, é o seguinte. Do último vídeo pra cá, eu tava dando uma estudadinha aqui na nossa armadura. E, bom, com essa energia que eu tenho agora, que eu tô fazendo gato da energia lá do Zeio, eu consigo fazer essa melhoria aqui. O único problema é que eu tenho que fazer o altar. Ele não é tão complicado, mas eu acho que eu vou deixar pra outra hora. Hoje, o que eu tô querendo mesmo é fazer minha nova casa lá na Vila dos Stonks. Ela tá pronta. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é ir lá e fazer ela. Então, vamos lá na Vila dos Stonks. Como vocês podem ver, o pessoal que eu tô fazendo a casa. A Puff fez a casinha dele. O Delete fez a dele. O Forever fez a dele, só que eu não vou mostrar ele porque eu não sei se saiu o vídeo. O Bruninho transportou a casa dele pra cá. Então, meio que eu... Eu acho que eu quero fazer minha casa. Minha casa vai ocupar mais ou menos essa área aqui. Então, eu tava pensando que pra iniciar de um jeito bom, eu podia passar terra em tudo, subir e depois arrumar a montanha. Vamos fazer isso aqui de começo, que vai ser uma ideia boa. Aliás, eu tava pesquisando aqui as Wendy. E eu tô pensando em fazer essa Unbreakable Wendy, por causa que vai ser uma boa. Por causa que daí eu posso fazer os itens infinitos nela. Deixa eu ver se tem aqui. Uma Nether Star e Stick. Na real, eu falei tudo, mas eu não falei nada, né? Eu vou explicar direito. Calma aí. Bom, com essa Wendy, dá pra fazer algumas coisas bem legais. Exemplo. Eu posso vir aqui, botar grama assim, ó. Bem de boa, só. E eu posso ir fazendo isso. De qualquer tamanho. E ela é muito boa e inquebrável. Eu vou usar isso aqui pra espalhar a grama por tudo. E depois eu vou limpar aqui no subterrâneo. Tá, e como vocês podem ver, já foi quase tudo. É bem rápido, é muito bom esse negócio. Acho eu que tá bom. Agora é um negócio só, tipo, fazer tudo virar uma montanha, fazer o bagulho ficar bonitinho. Mais ou menos essa que vai ser a área da nossa casa. Beleza, vamos começar a separar os materiais que eu quero me mudar pra cá hoje. Tá bom, gente. Deu uma limpada aqui no meu inventário bonita. Coloquei tudo que eu tinha aqui dentro. E eu tenho mais alguém aqui do Dropcraft. Pra quem não tá ligado, passa no último vídeo. Enfim, usando aqui o mod de construção que ele me mostra onde tem que botar os blocos. Onde tem que colocar os blocos da construção, ele tem um bagulho que chama material. Que ele é uma lista de materiais pra, tipo, me guiar como fazer as coisas. Bom, olhando aqui, eu vou precisar de bastante coisa. E algumas é, tipo, que se mantém as que eu já gosto. Exemplo, cobblestone, cobblestone slab, escada, madeira escura eu gostei de usar. Endstone, que eu vou ter que usar bastante. Então, mais ou menos, vai manter o mesmo padrão da casa antiga. O problema é que vai precisar de muitos itens. Quer saber? Eu vou salvar no arquivo aqui do computador. E eu vou recolhendo os itens de forma, tipo, que vai ficar fácil pra mim. Tá bom, cancela. Eu marquei pra salvar, mas eu não sei onde que ele salva. Então, vamos de baúzinho aqui e vamos de coisas merdes. Gente, seguinte. Está ficando de noite, mas eu já comecei a arrumar meus itens. Ó, eu fiz um patch de crafting table, no qual quando eu clico com o direito, eu abro o meu crafting table. Eu ainda não usei ele, eu quero testar com o tempo. Porque é o seguinte, toda hora eu tenho que parar e fazer uma crafting table e colocar no chão. Tá me atrapalhando muito. Então, vamos ver se com ele funciona. E agora é uma hora boa, porque eu tô cheio de madeira no inventário. Então, teoricamente, ele não vai passar fome. Fiz escada de alguns blocos que eu acredito que vai acabar usando. Peguei todos os blocos e é isso. Acho que o bagulho mesmo agora é eu botar a conta câmera e começar a construir. Uma coisa eu sei. Como a casa vai ser grande, dá pra fazer uma área só pra Rodriguinha. Então, comentem aqui se vocês querem uma área só pra Rodriguinha. E não esquece de deixar o gostei no vídeo. Aliás, eu não pedi nesse vídeo, mas eu queria lembrar todo mundo que se você é novo e quiser se inscrever, se inscreve aí, mano. Ajuda muito. Enfim, vai demorar um pouco, então eu vou abrir a conta câmera. Calma aí, calma aí. Até já, já. Karma, karma. Eu vim trazer presente de Natal. Karma, karma. Cancela, cancela, cancela. Eu vim trazer presente, vocês miram em mim com a arma. Que história é essa aí? Nossa, moço, meu. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Clica com o direito. Uma vez por dia que ele vai dar um presente diferente. Uma vez por dia. Até o Natal. Obrigado, hein, LG. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Nossa, LG, melhor presente de Natal, hein. Só isso pra ligar o nosso bloco aqui. Ah, que bom. Posso abrir? Pobre, pobre. Ou eu ganhei a Gnog, que eu acho que é um negócio que eles bebem no Natal nos Estados Unidos. Então, eu não sei o que é, eu tenho medo, mas é bom. Vamos brindar ali, vamos brindar. Caraca, eu tenho um também agora, então, peraí. Eu nunca tive um agnog antes, eu sou muito feliz. Vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar, vamos brindar. Gente, eu vou embora que eu tô fazendo a minha casa. Dá um tapinha na bunda pra dar sorte. Ai, tiro não, tiro não, tiro não, tiro não. Eu tenho, eu tô malhando, eu tô malhando. É esteroide, esteroide. Obrigado, obrigado. Ai, tiro não, tiro não, tiro não. O mais legal é que a energia dele aqui é roubada de outra casa. A energia não é minha não. É roubada, é roubada dada, sabe? Ele falou, pode roubar. Ah, então pode, então pode. Gente, gente, eu vou embora. Tchau, fica bem, toma uma pedra pra vocês. Valeu, LG, obrigado. Então, tamo junto. Ok, eu ia fazer a timelapse, mas por que não dar presente pros moços? É mó legal falar com eles. Daí eu fui lá dar presente. Agora, vamos fazer a nossa casa de verdade. Então, editor, timelapse. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sobe aqui, bonitão Aqui vai ter a portinha né, beleza Daqui eu só espalho em luz de qualquer jeito mesmo E o mod de construir as coisas Ele fica com os bugs e depois tem que recolocar os blocos É bem estranho Enfim ó, aqui vai ter uma janela, vai ter uma vista bem ampla Eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui Eu acho que eu vou fazer uma decoração aqui Tipo mais pra entrosar com a galera Quem vier aqui poder conversar comigo e tudo mais Porque é um espaço bem grande e eu não tenho muita coisa pra fazer em tudo Ou talvez eu faça aqui né Aqui também parece um lugar bem bom pra conversar com o pessoal Eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui Comenta aí o que vocês querem ver, tá bom gente? Daí aqui tem um andar que talvez eu tampe Aqui talvez eu não vá usar Mas eu ainda tenho que ver como eu vou decorar aqui Só pra ver o que eu vou fazer Já aqui é uma parte do segundo andar Eu deixei meio cagadinho o telhado aqui Só pra eu conseguir vir mais fácil Depois tem que tampar aqui né E aqui eu tô pensando em fazer alguma coisa grande Tipo quem sabe minhas máquinas ou algo do tipo Tava pensando em fazer talvez um quartão junto pra Rodriguinha Mas também não acabou que tem mais coisa na casa Como vocês podem ver Ela é bem alta né E significa então Que eu vou levar tiros Bom não vou ficar muito tempo aqui não Porque vocês podem ver que tá tendo muito mob Mas Pô tem uma área grande aqui Dá pra fazer umas máquinas legal Quem sabe as nossas coisas do espaço aqui Mas vamos sair dali que ele é um lugar perigoso né Enfim Essa foi a nossa casa Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Que gostou, deixa eu gostei Ah nóis, falou Opa